Em Patinga, com o fechamento de uma espécie de laboratório do tráfico de drogas, a Polícia Militar acredita ter enfraquecido as ações de criminosos na cidade. Mais de 100 barras de maconha e 98 pés cultivados da mesma substância foram apreendidos no bairro Esperança. Um homem de 28 anos foi preso. Para a polícia, o local servia como se fosse um laboratório e estava bem equipado. Pés cultivados de maconha foram descobertos pelos militares. Havia luz artificial para o crescimento das plantas e até ar-condicionado. No imóvel, os PMs recolheram quase 100 unidades, além de pacotes fechados com a substância e vários objetos usados no cultivo e preparação da maconha. Em outro endereço, também em Ipatinga, a polícia apreendeu 104 barras do mesmo entorpecente, já preparadas para a venda ilegal. Um homem de 28 anos foi preso. Ele confessou à polícia ter encomendado diversos produtos para o cultivo dos pés de maconha. Um outro suspeito, apontado pela polícia como dono do laboratório, não foi localizado.